A gente tem hoje uma bancada de mulheres na Câmara duas vezes maior do que era quando eu comecei a ser deputada em 2006, mas essas mulheres são absolutamente vulneráveis, vulneráveis, silenciadas, e elas são transformadas na violência que elas sofrem, porque elas sofrem essa violência numa escala indescritível, indizível, poucas pessoas conseguiriam suportar um dia nas redes sociais de uma mulher parlamentar, um dia na caixa de mensagens fechada de uma mulher parlamentar, poucas pessoas conseguiriam suportar a violência correlata às pessoas mais queridas, como são os filhos, nenhuma das parlamentares que tem filho pequeno, mesmo algumas maiores, não tem os seus filhos ou filhas vítimas das mesmas ameaças ou até mais graves do que as ameaças que elas próprias sofrem, só que existe um castigo ou um dilema, essas mulheres elas denunciam e buscam notabilizar a violência que elas sofrem e elas falam sozinhas sobre isso, então elas se tornam quase monotemáticas, ver, eu venho ao debate para debater esse tipo de violência, será que não deveria ser o deputado Orlando que começasse a pensar centralmente no enfrentamento dessa violência, para que eu não me tornasse a violência da qual eu sou vítima, que eu não ficasse tão sozinha revivendo esses episódios, isso acontece com todas nós, então primeiro, tem uma escala e uma dimensão que as pessoas não sabem ao certo, não sabem inclusive porque muitas vezes nós decidimos não denunciar, porque nós também não temos força o suficiente para lidar com todas as pessoas nos falando sobre essa violência, então às vezes nós queremos esquecer delas, tem uma dimensão que as pessoas não conhecem, porque não dimensionam a capacidade ou como o ódio às mulheres faz parte do negócio das big techs, e ao mesmo tempo não repercute, não faz parte da agenda pública, não faz parte da agenda política nacional. Legenda Adriana Zanotto